Hum, comeu tudo! Eu vou te dar uma papinha muito gostosa, que você vai amar. Vamos tirar a chupeta. O que que aconteceu? Ah, era isso que a Bia queria. Bia, vem aqui ver o que eu achei. Bia! Bia, cadê você? Estranho, velho. Hum... Ah, Yuki! Eu estou muito animada. Bia, você está bem? Você deve estar com fome, né? Por isso que eu preparei uma papinha Para você aqui Hum, comeu tudo Bia Ai Bia, que bom que você voltou Ufa, ainda bem Eu tenho uma surpresa para você Ai, que bonitinha Papai, eu amei É isso que eu queria Amor, 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 amor Legenda Adriana Zanotto